Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho da minha escola de inglês, a Influx, aqui de Presidente Prudente. No vídeo de hoje eu vou contar um pouquinho de como que é o curso, como que é o método, como que eu faço pra estudar. Então, vem comigo! Bom, pra começo de conversa eu estou fazendo o curso regular, que é do básico até o avançado, tá? Aqui na escola Influx, de Presidente Prudente. A escola fica situada na rua Pedro de Oliveira Costa, 46, aqui em Prudente. Ela fica na rua de baixo ali da Washington Luiz, então é um local de super acesso, bem próximo ao centro aqui da cidade. Vou estar deixando algumas imagens aí da escola pra vocês conhecerem, mas tem estacionamento, é um espaço bem amplo. Gente, estacionamento conta, tá? Estacionamento é uma coisa muito boa. A gente que vive no centro sabe como que é isso, tá? Então, assim, é uma escola super, super legal. Sem contar que é uma franquia, tá? Ela foi indicada como uma das melhores franquias aí do Brasil pra se trabalhar, então a gente leva em consideração isso também, ok? E por que que eu escolhi a Influx ao invés de outras escolas, gente? Um dos grandes diferenciais é que ela garante o domínio do inglês em dois anos e meio, isso tudo com o certificado do TOEIC. Você já deve ter ouvido falar desse nomezinho aí, tá? É um certificado de comprovância no mundo inteiro, é um certificado internacional que comprova que você tem o domínio do inglês. Então, isso daí foi um dos diferenciais pra mim ter entrado. E o tempo de curso na escola é de dois anos e meio. Bom, agora eu vou falar um pouco pra vocês de como que é, na prática, o estudo do inglês, né? Que eu acho que essa é uma parte muito legal, você vai lá, você vê, tal, você estuda, mas e aí? Como que é na prática? Gente, na prática você tem que comprar o seu material. Esse aqui é o meu material do Book One, tá? Que é o primeiro módulo, que eu já terminei agora. Então, eu já tô fazendo as minhas impressões depois que eu já terminei o primeiro módulo, tá? É uma coisa que eu achei muito legal e que, assim, na real, pra você ter o domínio do inglês, você tem que praticar. Então, o diferencial deles é o quê? Você já vai pra aula estudando o tema que você vai fazer, entendeu? Então, assim, tem dois books, tá? Esse daqui é o Book One e esse é o CA, que eles chamam, que é o Communication Activities. Quer um tipo de lição de casa? Enfim, é isso aí. Bom, então agora eu vou mostrar na prática como que funciona pra vocês, tá? Bom, o primeiro passo é o Book One. E pra você poder fazer a primeira lição do Book One, pra você ir pra escola estudar, você tem que ter um aplicativo de celular ou você pode fazer no computador também, mas eu sou muito mais celular porque é a vida que segue, né? Aí você abre aqui o aplicativo, tá? Seleciona aqui o inglês. Aí tem aqui o Book One e o CA. Aí você vai selecionar o Book One primeiro, pra fazer primeiro essa parte da aula e depois você vai fazer essa parte da aula. Aí eu selecionei aqui. Depois que você selecionou, você vem aqui e coloca lá, ó, lição 1. Vou dar um pause aqui pra vocês. Ó, enquanto ele vai falando, ele vai lendo certinho aqui qual que é o diálogo. Então assim, de grosso modo, você vai ter o auxílio do aplicativo, que ele vai falando em inglês, aí você vai lendo, aí você vai estudando. Aí tem toda uma cronologia aqui, que eu não vou explicar tudo pra vocês, mas é bem tranquilinho mesmo, tá, gente? Você vai seguindo aqui os passos, aí depois já vai ter um outro áudio que vai falar as outras chunks, as outras palavras. Depois tem o Help You e é isso. Aí depois que passa desse livro, você vem aqui pro livro CA, que é esse aqui, ó. E aqui nesse livro, gente, você tem aí a lição de casa pra você treinar o que você aprendeu aqui no Book One. Então é muito legal que você vai ter a teoria aqui e depois você vai vir e fazer a prática aqui, tá? Gente, ó, eu geralmente pra fazer os dois livros, a lição de casa, eu demoro aí, eu faço em dois dias. Primeiro eu faço um dia, depois eu faço outro. Então é super tranquilo, não toma muito do seu tempo. E na hora que você chega na aula, você já tá sabendo, assim, a maioria do assunto que vai ser falado, entendeu? Então você vai mais praticar e aquilo vai ficar mais fácil pra você memorizar. Então assim, em resumo, é assim que funciona pra vocês irem pra aula, pra você ter uma noção de como que é, mais ou menos, tá bom? Bom, eu faço aula duas vezes por semana, é uma hora de aula, tá? E sempre quando eu saio na aula, eu vou lá no meu Instagram, que é Keila Fernanda Groto, quem me acompanha já sabe. E eu sempre dou uma dica, ou dou uma palavra-chave em inglês, ou dou uma chanque que fala, que é uma combinação, uma expressão em inglês. E é super legal que o pessoal super interage comigo e eu fico muito feliz quando vocês gostam dessas dicas, dessas palavras. Aí aproveitando lá, eu pedi pra galera fazer algumas perguntas pra me falar aqui do curso pra vocês, então eu vou responder essas perguntas. A primeira pergunta foi, quanto tempo de curso lá? É, que nem eu falei pra vocês, o curso dura dois anos e meio, pra você já sair com o domínio em inglês, e aí você já sai também pra realizar a prova do TOEIC, tá? Segunda pergunta, as aulas são divertidas? Gente, é super divertido, eu sou suspeita pra falar, porque eu sou assim, uuuh, a esbaforida, né? Mas as aulas são muito divertidas. Meu professor desse primeiro módulo foi o Fábio, beijo professor, ele é tipo, the best, super legal. A gente tem uma ótima comunicação na sala, eu e os meus dois colegas de sala, beijo Léo, beijo Nath, eles são super, super legais. E então, eu acho a aula bem dinâmica, que eu acho que precisa ter essa comunicação e divertida. A próxima pergunta é, método, duração, valores e professores? Eu acho que eu já falei quase tudo, menos sobre os valores. Os valores você pode ver direto com a escola, eu vou deixar o contato deles todos aqui abaixo, no box de descrição, tá? Então é só entrar em contato com a escola. As meninas são super legais e vão te atender mara. Mas eu tenho um presente especial pra quem é daqui de Presidente Prudente, pra quem é meu seguidor. Que é o quê? Esse cartão aqui, Super Amigos, tá? Esse cartãozinho aqui, ele te dá um descontinho especial. Então você vai lá, caso você tenha interesse, você pode entrar em contato aqui comigo, pelo meu e-mail, deixando aqui abaixo. Tem sempre no box de informações. Se você for aqui de Prudente, eu consigo te dar esse cartãozinho. Você tem um descontinho lá, tal. Aí os detalhes é tudo com eles. Mas fica a dica que eu tenho esses cartãozinhos. Eu tenho mais deles aqui, ó. Então se por um acaso você tem interesse, gostou da escola, quer saber como funciona, pode entrar em contato comigo que eu te entrego esse cartãozinho, beleza? E eu deixei a última pergunta, a mais importante. E aí, vale a pena? Tá gostando? O que você achou? Gente, eu estou adorando. Muita gente me pergunta isso, principalmente no privado. E aí, Keyla? Tá gostando? Como é que tá? Eu tô amando de verdade. Tem muita coisa que eu nem imaginava. Eu falo assim, nossa, eu tô conseguindo pegar isso daqui. E é muito bacana. Sem contar, eu acho que eu esqueci de falar, mas toda sexta-feira você tem direito a uma aula só com um professor de 30 minutos, que chama Bonus Class. Então é uma aula durante todo o dia de sexta-feira que você pode ir lá, marcar e fazer o tema que você quiser, amiga. Você quer ir lá cantar música em inglês, você pode ir. Eu estou aproveitando essas aulas agora e tô estudando um pouquinho mais sobre viagens, que é algo que eu sempre utilizo muito aqui no meu canal, né? Spoiler, em breve veremos. Então sim, gente, eu estou amando de verdade. Tô muito, muito, muito feliz. Confesso que nessas férias até senti falta da aula de inglês, mas com certeza é uma escola que tem uma metodologia legal. Eu vejo que eles são muito seguros naquilo que eles passam pros alunos, sabe? Tem tipo um roteiro, tem um suporte por trás de tudo aquilo. E eu acho que, assim, trabalhar com uma franquia é muito bacana. Eu sempre gosto de empresas que são franquias. Então fica aqui realmente a minha dica pra vocês, que eu indico a Influx aí de olhos fechados. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse tema, de conhecer um pouquinho mais sobre a Influx, sobre a minha escola de inglês, tá? Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato aqui comigo ou entre em contato direto com a escola. Não esquece de me acompanhar lá nas minhas redes sociais pra gente bater aquele papo esperto e ficar sempre juntinho. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!